Valeu, gente! Obrigada! Primeira de novo, sim! Primeira de novo! Então, libera! Então, libera! Então, libera! Então, libera! Libera a sua boca pra sorrir O melhor repédio é esse de divertir Me disse do passado que me deu Pra ficar também de bem com a vida como eu Libera! Me disse tudo que te sufocar Tudo aquilo que te impede de poder Doar Então, libera! Então, libera! Então, libera! Então, libera! Então, libera! Então, libera! Liberta sobre o teu coração Meu destino, tua força da intuição Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades, o que ele pediu Libera! Então, mais alto, mostra a tua voz O que conta o que os outros vão pensar Então, libera! Então, libera! Eu digo, hey, hey, oh Eu digo hey hey, oh, oh Tão grito! Tão bonito! Eu digo hey hey, oh, oh Eu digo hey hey, oh, oh Tão grito! Tão bonito! Xuxa lele, xuxa lele, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lele, xuxa lele, oba Eu quero ver essa cidade balançar o que será? púrves ande I don't actually do púrps I've actually heard they do this No, because they're doing me this, the waxing the grooming the body odor time and money to get this girl looking good Eu não sei, eu demoro muito no banheiro, você também demora, toda mulher demora no banheiro Eu adoro tomar banho demorado, vocês gostam de tomar banho demorado? Eu adoro, nossa, eu adoro Quando eu era pequenininha, meu pai até desligava, bem desligava o chuveiro lá, a luz pra ficar frio Aí eu ficava brincando que eu tomava banho quente, depois eu tomava banho frio Minha cutis ficou mais bonita e não saia do banheiro Então, terceira pergunta para os apimentados Vocês acham que estão ajudando as mulheres do mundo a se sentirem mais fortes? Sim, eu acho que a lot of our fan mail... Eu acho que é um pouco de, você sabe, que faz você pensar, se eles puderam fazer, eu vou tentar isso Eu espero que isso dê as pessoas uma boa... Minha mensagem que eu lhe dê é, você sabe, positividade e espero... E as pessoas gostam disso porque é um pouco de fã e não é... Que legal, legal... Sim, sim... Agora, inclusive, elas tossem, bocejam, que coisa de doido, né? As mulheres são uma punk, punk mesmo... A cadeia de apimentadas são punk pra cabelo... Uma abre a boca, outra... Ai, dona, cara, mole! Ai, se ela tiver essa Marlene na vida dela, ela ia levar um pitô rapidinho... Fica tudo durinho lá, rapidinho... De apimentadas, irmã, levar um sabão, as apimentadas, as saboadas... Pois é, mas olha... Se você fizer cover bonitinho das apimentadas, sem tossir em você já, mas dançar e cantar na boa... Você pode ganhar, olha aí, ó... Puxa... Má que não, hein? Vai lá, Gi... É que não libera duas, que sim, amor... Libera, geral...